Ó glorioso São Bento, fiel servidor de Deus Todo-Poderoso, recorro a Ti em busca de proteção e segurança contra as forças do mal que tentam me assolar. Tu, que foste agraciado com o poder divino para afastar os espíritos malignos, intercede por mim diante do trono celestial. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu te peço, ó São Bento, que envolvas minha vida em Tua poderosa intercessão. Que a luz da Tua fé e o escudo da Tua devoção protejam minha alma e meu corpo de toda influência maligna que tente me desviar do caminho da retidão. Fortalece-me, ó São Bento, com Tua coragem e determinação para enfrentar as batalhas espirituais que surgirem em meu caminho. Que a Tua presença ao meu lado seja um sinal de esperança e segurança, inspirando-me a nunca desistir na luta contra o mal. Que a Tua oração, unida à minha, seja uma poderosa arma contra as trevas, invocando a proteção divina do Todo-Poderoso em cada momento da minha vida. Ó Bendito São Bento, Tu que foste abençoado com a graça divina e com o poder celestial, suplicamos Tua intercessão neste momento de necessidade. Separa nós um instrumento de Deus contra as forças do mal que nos cercam. Com Tua santidade e força, protege-nos de toda maldade e guia-nos no caminho da retidão. Que Tua presença nos encha de coragem e fé, para que possamos resistir a toda tentação e encontrar refúgio na misericórdia do Senhor. Ó Glorioso São Bento, Tu que sempre veneraste a Santa Cruz como símbolo de redenção e salvação, pedimos Tua intercessão contra as forças do mal. Que, pelo poder da Santa Cruz, sejamos libertados de todo perigo e tentação. Que a cruz sagrada de Nosso Senhor Jesus Cristo, que Tu carregaste com tanta devoção, seja nosso escudo e proteção. Guia-nos, São Bento, e fortalece-nos na fé, para que possamos caminhar firmes na luz da salvação e viver sob a graça divina. Ó Poderoso São Bento, Tu que compreendeste. Profundamente a importância da proteção espiritual para a alma e o corpo, clamamos por Tua intercessão divina. Guarda-nos contra todas as forças malignas que ameaçam nosso ser. Que Tua bênção nos envolva, protegendo-nos de todo o mal físico e espiritualismo fortalece nossa fé e purifica nossos corações, para que possamos viver sob a constante proteção de Deus. São Bento, defensor da fé e escudo contra o mal, guia-nos sempre no caminho da luz e da paz. Ó Venerável São Bento, que sempre acreditaste no poder divino permeando cada aspecto do ser humano, rogamos por Tua poderosa intercessão. Suplicamos que o poder de Deus penetre profundamente em nossas vidas, em nossas mentes, corações e corpos, protegendo-nos contra todas as forças do mal. Que Tua proteção nos envolva, iluminando nossas almas com a luz divina e fortalecendo-nos em cada batalha espiritual.São Bento, fiel servo do Senhor, ajuda-nos a sentir a presença de Deus em cada momento e a viver sob Sua infinita graça e misericórdia. Ó glorioso São Bento, exemplo de fé e devoção, pedimos Tua intercessão para fortalecer nossa fortaleza espiritual na luta contra as forças do mal. Ajuda-nos a cultivar uma fé inabalável e uma devoção sincera, para que possamos resistir a todas as tentações e perigos que nos cercam. Que Tua orientação nos inspire a buscar sempre a presença de Deus em nossas vidas, tornando-nos fortes e firmes no caminho da virtude. São Bento, defensor da verdade e da justiça, que Tua proteção nos guie e Tua sabedoria nos ilumine, para que possamos viver em constante comunhão com o Senhor. Ó poderoso São Bento, farol de luz divina, pedimos Tua intercessão para nos guiar e proteger contra as trevas que nos ameaçam. Que a luz de Cristo, que brilhou em Tua vida, ilumine nosso caminho e nos afaste de toda maldade. São Bento, Tu que foste uma chama viva de fé, acende em nossos corações a luz que dissipa as sombras do mal. Guia-nos com Tua sabedoria e proteção, para que, fortalecidos pela luz divina, possamos vencer as trevas e caminhar sempre na graça e na paz do Senhor. Ó glorioso São Bento, humilde servo do Senhor, suplicamos Tua intercessão e orientação divina para afastar de nós todas as influências malignas. Guia-nos com Tua sabedoria e fortalece nossa fé, para que possamos permanecer sempre no caminho da luz. Que Tua proteção nos envolva e que, sob Tua guarda, possamos resistir a todas as tentações e perigos que nos cercam. São Bento, defensor da justiça e da verdade, rogai por nós, para que vivamos sempre na graça e na paz do Senhor. Ó São Bento, grande protetor contra as forças do mal, confiamos na Tua intercessão e na proximidade de Deus em nossas vidas. Sabemos que Ele é nosso refúgio e nossa fortaleza, capaz de nos proteger em todos os momentos. Que possamos sentir Sua presença ao nosso lado, nos fortalecendo e nos guiando na batalha contra o mal. Concede-nos, ó São Bento, a confiança plena na capacidade de Deus de nos guardar e proteger, para que, com fé inabalável, possamos vencer todas as adversidades. Que São Bento, através de Sua poderosa intercessão, nos conceda a coragem e a sabedoria necessárias para resistir e superar as influências malignas que tentam nos desviar do caminho da verdade e da justiça. Que Sua proteção nos envolva, fortalecendo-nos contra as tentações e os obstáculos que encontramos em nossa jornada espiritualismo. Amém. Credo em cruz, ó inimigo sem luz, antes de me olhares, quem me olhou foi Jesus. Credo em cruz, forças do mal, em minha vida só entra o que for de luz, pois Jesus é meu pastor e nada me faltará, nem a força e nem a coragem para o mal enfrentar. Credo em cruz, estou protegido, pois o Filho de Deus está comigo. Credo em cruz, o maligno não pode penetrar meu coração de luz. Estou com Jesus. Amém. Pai nosso, que estás nos céus. Santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso. Tom de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos. Aos nossos devedores. E não nos deixes cair. Em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém.